nossa amiga isso começa legal ahhh filha da p**** pô de esse bicho p**** 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 ahhh Ah! Yes! Ah! Ah! Ah, não! 10 15 18 18 19 20 20 20 20 20 21 Tchau. E aí 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 Há Ah, porra! Pariu! Ah, porra! Ah, porra! Fala, eu vou ver essa cara, acho que foi uma fase. Se me alemão, eu vou ver. Ah, porra! 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 Now, eu vou ver que o que a Cea não quer ser. Ah! Ah, não que oceque não tem mais real, galera. Oh, velho! Ah, bem! Asique que esta! Ah, bem! Não morre, não! Não morre, não! A gente é longa, não! Não morre, não! Oh, meu Deus do céu! A gente não morre, não morre, não morre. A gente já fica muito fechado. Vem cá, fantasma. Ô, fantasma. Tô, fantasma. Tô, fantasma. Ai, meu irmão. Só falta um pouquinho. Uma fase longa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu estou mexendo Rápido se foi Achei de chai Achei de chai Achei de chai Olha isso, caralho Achei de chai 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 Estranho Vou levar sem ser Se levar sem ser besteira não é possível Vou levar sem ser Que garoto é difícil Eu nem falo que isso graças a mim Neymário Neymário Salto 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí